Olá gente linda da internet, voltei para subir nosso segundo vídeo, eu demorei um pouquinho para fazer esse segundo vídeo quem me segue nas redes sociais viu que eu estava de férias, por isso que eu estou nessa versão mais morena, mas isso é raro e por isso eu demorei um pouquinho, mas agora eu prometo para vocês que os vídeos vão ter mais regularidade, tá? No vídeo de hoje a gente vai ter um tutorial que todo mundo pediu, foi um dos mais pedidos, que é o de chupeta para bebês reborn eu vou passar para vocês todas as dicas, coisas bem legais assim para vocês fazerem uma chupeta para bebê reborn perfeita e no fim do vídeo eu vou mostrar o resultado do sorteio, o sorteio dos nossos primeiros 200 inscritos eu gostaria de agradecer vocês, eu achei assim que ia demorar uns 3 meses para eu conseguir esses 200 inscritos mas eu consegui em 2 dias, então vocês são demais, eu fiquei muito feliz de verdade, obrigada eu vou sortear hoje, deixa eu mostrar, é lindo é um macacão e o legal é que ele dá para bebê reborn e também para bonecas porque eu comprei ele num tamanho bom assim, é tamanho P então vai dar na maioria dos bebês reborn e na maioria das bonecas quem não tiver bebê reborn também tem a chance de usar é um macacão, é lindo, é de coruja, olha estão de coruja com um laço, o laço é de tic tac, então dá para colocar, olha e uma faixa bem fofinha branca de lacinho é esse kit que eu vou sortear no fim do vídeo, é isso antes de nós começarmos o nosso tutorial de chupeta para bebê reborn perfeita, ó, lisinha eu gostaria de passar algumas dicas, só façam esse tutorial com a presença e supervisão de um adulto porque nós vamos trabalhar com estilete, que é um objeto cortante e nós vamos trabalhar com super cola artesanal ou super cola comum e essas colas trazem uma advertência dizendo que elas podem ter efeito cancerígeno se inaladas então é bom que a gente faça as chupetas num local ventilado, beleza? vamos começar? pessoal, para fazer esse tutorial nós vamos precisar de uma chupeta a chupeta que eu mais gosto é essa de bico transparente, que parece um silicone eu não gosto muito daquelas que tem bico de latex, que é um bico marrom um imã, o melhor imã para fazer é esse aqui, ele tem um centímetro e meio e a espessura dele é um milímetro e meio é o imã mais indicado para chupeta vocês encontram para comprar na internet facilmente, é só digitar imã extra forte uma cola, que pode ser uma dessas duas, mas essa aqui é bem melhor essa daqui é uma super cola que vocês encontram em qualquer lugar essa daqui é uma cola artesanal, ela meio que parece uma cola de silicone assim ela é muito melhor para esse tipo de artesanato e um estilete o estilete vai servir para a gente cortar o bico, vamos começar? o ideal é que o bico você corte ele por inteiro e não fique rebarbo aqui quanto mais lisinho ficar, melhor vai ficar a chupeta e a colocação na boca da bebê então vamos lá a minha dica para isso, que é assim o pulo do gato, é você puxar o bico e cortar corta bem rente, ó aí puxa para o outro lado bem rente aí o cantinho ó, fica lisinho, perfeito a segunda coisa é antes você testar na bebê, né para saber qual lado é a boquinha dela vamos fazer de conta aqui que eu já testei aí você vai pegar essa cola aqui que na minha opinião é a melhor e vai colocar, mas não exagerem porque senão fica aquela rebarba de cola e fica horroroso vocês vão colocar aqui ó, um pinguinho da cola agora essa dica é preciosa porque essa eu demorei para aprender e eu vou passar para vocês é o seguinte, vocês coloquem ela com essa parte encostando naquela parte que tem um risquinho assim da chupeta deixa eu mostrar com uma outra chupeta que eu ainda não fiz tá vendo esse primeiro risquinho aqui? o imã tem que encostar a parte de cima dele ficar perto desse primeiro risquinho ele fica muito mais bem colocado na bebê então o jeito certinho vai ser assim, ó ó, ele já subiu colocar assim dessa maneira mais encostado na parte de cima tem que sobrar um espaço maior embaixo ou pelo menos que fique bem alinhado no meio mas o ideal é que sobra um pouquinho mais embaixo é isso se vocês fizerem dessa maneira a chupeta fica perfeita não tem erro na hora de colocar no bebê ó, depois de pronta ela vai ficar assim, ó que nem essa azul ó sobra pouca rebarba de cola em cima o espaço que sobra é menor do que o de baixo viram? é isso essa é a chupeta de bebê reborn perfeita pessoal, então é isso eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro tutorial chupeta perfeita para bebês reborn e se vocês gostaram deem um like aqui para mim e continuem se inscrevendo no nosso canal quando nós chegarmos a 400 inscritos eu vou realizar mais um sorteio e cada vez os kits vão ficar mais fofos eu prometo mas agora as regras do sorteio mudaram são três estar inscrito no canal compartilhar esse tutorial no facebook e comentar aqui no vídeo quero participar não deixe de participar eu prometo que o próximo kit vai ser lindo como combinado ao final do vídeo eu mostraria quem foi o campeão do nosso sorteio dos primeiros 200 inscritos como era nosso primeiro sorteio eu não estabeleci muitas regras a única regra na verdade era se inscrever no canal então ficou um pouquinho difícil de descobrir uma maneira de fazer esse sorteio bom, a maneira que eu achei mais justa foi colocando os números de 1 até 290 que é a quantidade de inscritos que eu tenho agora e o número vencedor tem que corresponder ao número de inscrição ou seja, se sair aqui o número 3 o meu terceiro inscrito foi o que ganhou o concurso vamos lá? número 18 agora eu vou entrar na minha página de inscritos e ver qual pessoa corresponde ao número 18 Carine Mota Carine Mota entre em contato comigo no meu e-mail simonefortuna arroba hotmail.com pra gente combinar a forma de envio do seu kit um beijo fiquem com Deus tchau, tchau arroba hotmail.com arroba hotmail.com arroba hotmail.com arroba hotmail.com arroba hotmail.com arroba hotmail.com arroba hotmail.com